E aí pessoal, tudo bem com vocês? Você está no 3 Dungeon Master, eu sou o Sanloji e esse cara que acabou de derrubar que negócio é o... KF E aqui é quem? Vinícius Aê, vai! Pessoal, esse é um vídeo de opinião pessoal Eu cutuquei aqui os meus nobres Dungeon Masters pra gente falar a respeito de um tema que eu acho um pouco controverso e eu acho que é do interesse de muita gente tanto dos mestres antigos quanto dos mestres jovens e mestres que estão iniciando o hobby do RPG agora Então assim pessoal, eu queria falar com vocês a respeito da... É assim, entre aspas, que é pra você falar É, da ditadura do sandbox A narração tem que ser livre O mestre tem que mestrar deixando o jogador ir pra onde ele quiser RPG freestyle E tem que ser desse jeito porque é assim que eu gosto, é assim que eu acho certo Eu sou uma pessoa conceituada, eu sou respeitado no ramo E quem tá certo sou eu, amigo Você tem, olha, você tem, olha, você vai jogar fora todas as suas aventuras prontas Aquela história de montanha, de caverna, de dungeon, aqueles livros de D&D Jogue tudo fora, você vai mestrar agora só sandbox, meu amigo E aí, railroad, que palavra abominável é, vamos exorcizar quem mestre a railroad Não pode mais Primeiramente, vamos só caracterizar um pouquinho aqui pra ver o que a gente entende cada coisa Essa eu ia falar pra lançar É, tá Então pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que a gente sabe que é controverso Eu acho que algumas pessoas gostam mais de um estilo ou de outro, mas existem, entre aspas, dois estilos de se jogar o jogo, de se mestrar o jogo, sei lá Narrar eu acho péssimo Depois a gente faz... Storytel, né? É, depois a gente faz... Não, não, é porque o storytel é só porque eu acho que a narração não é uma narração que tá bom Não é uma interação, são várias pessoas Não é um monólogo, são várias pessoas, né? Mas tá, e... Questão é Tem gente que acha que... Quer dizer, assim, não, perdão Existem dois estilos, basicamente Um estilo meio direcionado, meio controlado pelo mestre ou pelo dungeon master, ou gaming master, ou como for Em que o pessoal chama de Railroader, em vídeos e tal, em que ele meio que determina um caminho meio linear por onde os personagens vão seguir Com poucas opções, com poucos desvios da grande... E tem o estilo sandbox, que é um estilo aberto, mundo aberto em que as pessoas podem... É, que as pessoas podem ir pra vários locais, pra vários cantos, é... Não, não, não quero ir mais pra esse lado não, vamos pôr o fado agora e tal E que o mundo é aberto, é livre... E... Então, o mestre tem que ter um... Um preparo um pouco maior, tem que ter um... Um julgado um pouco maior, tá? E hoje em dia, em muitos sites, blogs, vlogs... Canais de Youtube, que seja Advogam que o jeito correto de se jogar é através do estilo sandbox E que o estilo de... Sei lá... Delimitado de trilhos, sabe como é que é? Porque um pouquinho isso fica estranho, tá? Mas... Que o Railroad não é muito legal Que o Railroad é pra quem não sabe que o Railroad é um termo, inclusive assim... Tem até uma conotação pejorativa, entendeu? E a gente... Quer dizer... Eu não concordo com isso O Jonas... Eu não sei... Jonas, tu concorda com isso? Cara... Não, bicho! Não! Sabe? Se tem uma história, se tem uma aventura Que tá tudo pronto, sabe? Com os desafios já equilibrados Pro nível daqueles jogadores, daqueles personagens Com todo um background da aventura Com tudo explicadinho pra não ficar nenhuma ponta solta Cara, por que que eu vou dizer que isso era ruim? Por que que eu vou dizer que mestrado desse jeito é errado? Eu vou pegar aí... Sei lá... 50 anos de RPG E vou jogar fora só porque eu não gosto De aventura pronta Só porque eu acho que o mestre... Ah... Você tem aqui duas opções Ou você abre a porta A ou abre a porta B E aí na porta A tá aqui no livrinho que eu anotei A Eu botei aqui que ele vai encontrar um ovo Mas se ele for pra porta B ele vai encontrar uma bruxa Ah não... O jogador disse que não quer nenhum andar do outro Ele quer ir embora Ah, tudo bem... Tudo bem, ok... Mas aí se ele abre... Se ele volta pela porta por onde ele entrou Aí eu vou jogar o dado e dizer qual outro bicho ele achou, né? Que é o falso Sandbox ou o falso Railroad Que é aquela teoria do... Ogroquante Ogroquante Eu acho horrível esse nome Do Fred Mas e aí, Fred? Pode ser um Ogro Inevitável, né? É, mas... É o destino Inevitável É o Ogro do Ogro de Scherlinger É o Ogro de Scherlinger É, o Ogro de Scherlinger É, o Ogro de Scherlinger É mais... Calma isso aí É mais legal Mas o... O que é que eu acho é o seguinte É... Até tem um vídeo no canal Botar aqui no canal Que a gente comenta a respeito do... De como utilizar aventuras prontas Dentro do... Do... Do jogo Dentro do RPG, né? Seria uma aventura pronta utilizar, né? E também como criar sua própria aventura Também é um outro vídeo que também está no carro Nesses dois vídeos a gente debate essas situações Muitas vezes o mestre Trabalha, estuda Trabalha, estuda, tem família É um pai do Cris, por exemplo Por incrível que parece As pessoas que jogam RPG tem... Tem vida, né? Tem! Tem vida social Faz faculdade As pessoas têm vida social Eu não sei Mas o... Alguns até procriam, né? É, isso é Acontece Alguns até demais Odin Aí... Aí... Assim, aí você precisa... Não tem tempo pra criar uma aventura Criar um mundo... Sem falar nos problemas, né? Que estão intrínsepos a isso Poxa... Quantas vezes a gente já postou meme lá na nossa conta do Instagram Sim Tirando onda Ah, como é mesmo o nome do ferreiro da vila? Pô, ninguém lembra, cara Porque é uma porcaria do mundo aberto Que tu não teve tempo pra se dedicar Por mais que tu ame o voto Tu não teve tempo de se dedicar E anotar o nome dos 200 ferreiros Que tem nas 500 vilas Dos 250 reinos que tem no teu mundo É... Aí o que acontece Uma aventura pronta, por exemplo É... Te faz poupar tempo Sempre que você bate você na aventura Deu link de regras Mais ou menos que você tem uma ideia Do que você vai mestrar Naquela cena do jogo, né? É, exatamente E você utiliza aquilo Por mais que vai seguir um trilho, né? É... Você provavelmente tem a sessão de jogo E outra coisa Pra que você faça isso acontecer Você tem que chegar nos jogadores E falar Olha o seguinte Por conta de x situações Eu vou usar a aventura pronta Certo? A aventura pronta Ela vai seguir um fio de história Que vai levar você de um ponto A a um ponto B É... É recomendável que vocês É... Não desviem dessa história Porque vai me causar problemas com o mestre E... Vai ficar... Atrasar a aventura E... Todo mundo concordando Tá com a aventura Tem também a possibilidade De... Que... Esse teu posicionamento É um posicionamento bastante negociador É... Porque tudo tem que ser negociado É... Você vai chegar numa mesa Os jogadores É... Tem grupos que gostam de jogar dessa maneira Hum... Aí você também pode... É... Porque você pode fazer isso com tabelas de... 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 Aleatório É... Você pode usar que existem várias coisas na internet Para montar o seu esquemazinho Tipo... Tá na dungeon Até mesmo o próprio mestre nem sabe o que é que a dungeon vai ter É... Tem... 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 É... O próprio... A gente já falou do... Do... É... Assim... Eu vou... Ou se você não fizer Você não se mete É... Olha, tem vários jogos Red Dead Redemption O... GTA... É... O Skyrim O Skyrim É... Vários... Só para a gente ficar em 3 exemplos mais famosos Tem outros jogos que são incrível mesmo, Railroad e tal, e não existe o Sonic, Mario, Alex, que também acabou, acho que todos os jogos FPS que tem no mundo aí, os Black Ops tudinhos, os Medalha de Honra, sabe, cara, são jogos incríveis que contam uma história. Então assim, você chega... Tem uma história de Samurais que eu curto muito, que é os 7 Samurais. O que vocês acham da gente jogar essa história? Deixei os caras criarem os personagens do jeito que eles quisessem, fiz a atração deles pra trama, seguindo aquelas dicas que a gente deu no vídeo sobre como trazer os personagens pra aventura, você pode até colocar no card aí do pessoal, é uma dica boa. Fui, usei aquela técnica, trouxe todo mundo pra aventura e estão lá, bicho. Os personagens estão lá na vila pra ajudar os agricultores a se livrar dos bandidos. Mas é tudo na mesa, assim, o jogo é negociado, você tem que... Tem que ser negociado. E não é porque tem uma coisa ali a ser seguida, tem um escritor, então é uma história famosa, que deixa de ter uma surpresa, que deixa de ter uma virando alta, porque, cara, você também não é obrigado a seguir a história pronta, a aventura pronta, a ponto e risco. Você pode mudar um detalhe, você pode inserir um ponto no Instagram. Sim, você faz... Eu não conheço, não conheço. Pessoal algum, em sistema algum, que joga ele no incluído do jeito que ele é. Você sempre faz uma pequena operação, você pega um suplemento que você viu na internet, mesmo que não seja o oficial da editora lá, uma adaptaçãozinha, ó, galera, vamos usar esses pontos de vida assim, vamos usar essas magias assim, ou bota uma aventura lá, por exemplo, você pega uma aventura pronta de D&D, que essa aventura é cheia de demônios, mas você quer usar num canto que tem baixa magia, então você transforma esses demônios em óculos e adapta. Então tudo isso acontece, você sempre vai adaptar a realidade no que você tem, por exemplo, quando a gente joga os três, são só dois jogadores. E a maioria das aventuras são feitas de três a cinco, de quatro a seis, então eu sempre tenho que fazer um downgrade de alguma coisa, eu sempre tenho que dar uma abaixada, ou dar uma compensada. A gente sempre tem que fazer uma mexidazinha, porque, não é porque você também recebeu o link, você vai seguir o peda-lito. É, e também a questão de você usar um replantão para uma história que tenha uma linha narrativa, tem duas situações que eu acho que são interessantes, fazer isso. Além da questão da falta de tempo, o Mestre já está criado. Se você está começando a jogar RPG, começando a mestrar, você não tem experiência, muitas vezes, não tem a ideia de fazer uma aventura estruturadazinha, pronta, com o futuro. Pega uma aventura pronta, que já está naquele trilho, ela vai te dar mais ou menos uma ideia de como você estruturar, é que vai contar uma história no meio daquela aventura. E outra, a situação que o grupo escolhe jogar uma história. Sim. Não um jogo que as coisas acontecem aleatoriamente, mas que o Mestre planeje. Uma trama que tenha começo, meio e fim. Então, essa história, independente do que, muitas coisas que os jogadores façam, ela vai ter um enredo. Os jogadores, os personagens dos jogadores, vão pôr o tempero na história. Isso. Mais a história, o Mestre vai criar para que ela tenha um começo, meio e fim. O que eu gosto de fazer, depois de muito tempo que eu fui analisar, e eu parei para ver o meu estilo, normalmente eu começo com um jogo mais direcionado, em que eu boto os personagens já na situação, sem muita opção, eu começo o jogo já com desnoscipação, já com três caras. Você está preso. Normalmente o pessoal do Alisson, quando você começa a estar preso ou alguma coisa. Sempre estão rascados. É. Então, assim, eu começo a aventura dizendo assim, a campanha. Vocês estão chegando em tal canto, está acontecendo isso, vocês estão mesmo. Pronto. Daquela história ali, eu sei que o caminho mais lógico que tem é um. Eu sei que os personagens vão inventar a minha coisa antes de chegar ali. Mas eu tento, no começo, deixar pequenos pontos de interesse que devem ser cumpridos, só para dar, situar os próprios jogadores também no estilo do que eu estou querendo colocar ali para eles. O que é que eu estou já mostrando para eles? Isso aqui é o que vai ter nessa campanha. Aí, dali, eles vão ver se vão querer seguir à frente com aquela história de uma forma ou de outra. Mas se eles não quisessem seguir à frente com aquela história, então ali acabou o jogo, a gente já vai para o outro. Aí é outra história. Então, a história que eu estou propondo é essa. Isso aqui, essa primeira, como se fosse aquele jogozinho, o próprio GTA, que você tem aquele modo de tutorial, né? Então, eu lembro que fosse um tutorial, tipo assim, isso aqui é mais ou menos o que eu estou propondo com essa campanha que eu montei. Se vocês vão seguir com ela, vai ser nesse estilo. Se não querem seguir, então a gente vai ter que encerrar aqui e fazer outra coisa. Pois é, cara. Então, assim, o sandbox, eu acho que, assim, ele demanda muito tempo. Ele demanda muita experiência, preparação. Ele demanda muita preparação, não só a preparação da pessoa estudar, mas a preparação da pessoa ter várias coisas à mão ali. Porque algumas coisas vão ser improvisadas. Muita coisa vai ser improvisada na hora. Muita coisa vai ser criada na hora. Aí você tem que ter um background muito bom para você saber as coisas. Você encontra um personagem que é de uma região que tem nomes mais parecidos com o nome japonês, ou com nomes um pouco mais puxados, sei lá, para árabes, ou para americano, ou para nórdico, ou para não sei o que. Você tem que estar preparado. Existem livros que falam sobre isso. Tem suplementos que dão ideias de nomes e tudo no próprio D&D, né? Tem mais do que outros livros, também, que outros jogos. Tem um, tem um, no parque do Instagram, também, que dá até umas tabelazinhas, assim, aleatóis, no trade angel master, né? E você joga um D12 lá e combina. Mas aí você precisa ter essas tabelas à mão. Ou elas vão estar impressas, ou elas vão estar feito um print screen para você botar o gráfico, para o celular, para o celular. Então, isso demanda uma preparação muito grande do mestre. E aí é aquela coisa, você passa, às vezes, semanas, se não, às vezes, meses, tem gente que cria muito tempo para o seu mundo. E aí o cara cria um mundo de fantasia medieval, e depois de dois meses jogando, o pessoal resolve assim, cara, vamos jogar esta bola. Entendeu? Então, assim, o seed box é muito massa, cara, mas você tem que ter que um grupo que você confia bem, um grupo que você conhece bem, e o próprio grupo, não só, assim, você conhecer os jogadores como é, mas você saber que aqueles jogadores funcionam bem como um grupo de jogadores, porque, às vezes, você tem aquele cara de um peteiro, vamos falar algumas coisas, que, às vezes, ele está afim de anarquizar, entendeu? De, assim, de instruir um pouco ali a sintonia do grupo, e, às vezes, ele quer insultar mesmo, às vezes, o cara não está no dia muito bom, sei lá o que é. Então, assim, às vezes, as pessoas, você convive muito bem com elas individualmente, mas quando elas estão em grupo, elas não funcionam muito bem. Então, o seed box, ele demanda, demanda muito do grupo todo, não só do mestre, mas demanda muito. E, às vezes, o investimento não tem retorno do jeito que você esperaria que tivesse, entendeu? E, às vezes, uma aventura mais direcionada, um download bem feito, mais divertido, porque a função do jogo é essa, é se divertir. E o mestre tem que se divertir também. É, é você se divertir, é, assim, é o mestre, é o mestre, vamos dizer assim, mestrar, é o mestre jogar ali, com o mestre, com o jogador também, com o participador de uma coisa que ele gosta. Não adianta você criar um mundo fantástico, cheio de coisas lá, muito aberto, e aí você vai narrar, o pessoal, não, eu quero ir para aquele canto ali, que ali tem vampiros. E você não se sente, tiver vontade de mestrar, você não gosta daquelas coisas ali, e você quer fazer uma batalha, acampar um óculos, então, aí é aquela coisa. Mas aí o mestre vai deixar de aproveitar, entendeu? Então, é, eu acho que ele é uma coisa muito boa, mas é para um mestre maduro, para jogadores maduros, e para um grupo maduro, né, que já tem um trozamento bom. Se não, cara, o railroad bem feito, ele é divertido, como é que eu falei agora, pô, a intenção do jogo é você socializar, é você brincar, é você se divertir. E se você está se divertindo com o railroad, não tem nada, não é nada. Cara, será que eu não tenho o direito de dizer que o que o cara está fazendo na casa dele, com os amigos dele, que ele está se divertindo fazendo as coisas daquele jeito? Será que eu não tenho o direito de dizer que isso está errado? Será que eu tenho o direito de dizer que aquele jeito é um jeito infantil de jogar RPG? Eu acho que não, eu acho que cada um faz sumir do que quiser. É porque o pessoal vai surfando muito na onda, no hype, naquela coisa que assim é que é bom, assim é que é assado, até no vídeo que eu mesmo fiz sozinho que eu falei outra vez, às vezes a gente tem muita aquela coisa assim, cara, você tem que fazer isso, mas nunca é a gente, pelo menos eu sei, nunca é na intenção de dizer assim, você tem que fazer isso, porque esse é o jeito, exatamente. É só, é um modo de falar, uma expressão, mas não é o jeito de dizer assim, cara, veja isso, pode ser que seja interessante para você. Então tem muita gente que fala assim, você tem que jogar assim, porque assim é que é certo, você tem que jogar assim, porque assim é bom. Não, você tem que, na verdade, a coisa que você tem que fazer é o que você gosta, contanto você não atrapalha ninguém, né? É, não fazendo ninguém. É, faz de boa. Então assim, se o que você gosta é de jogar Railroad, se o que você gosta de jogar é Fortnite Games, se o que você gosta de jogar é livre-jogo, entendeu? Eu, eu já, um amigo meu já bestou para mim, um livro-jogo, era eu, eu, era não eu, mas eu, né? Eram os dois jogadores e o cara besta nele, ficava lendo para a gente e meio que interpretar uma coisa ou outra, mas era um livro-jogo, era um livro-jogo, era uma peste, mas para fazer, mas, por exemplo, para jogar, como a gente jogava, porque era no intervalo do colégio, cara, isso era massa, era divertido que só, entendeu? Aí o que acontece, a gente jogou um joguinho, aí parou, aí depois o outro bestou um outro, um outro livro, né, o outro joguinho, e foi divertido, entendeu? E isso foi o que valeu, entendeu? Até hoje eu, eu, tem sessões de, dessas sessões que a gente é assim, né, que coisa lá, nossa, uma semana aí que a gente jogou o vídeo, foi muito mais divertido, tem muita, muita campanha que eu já joguei por aí, entendeu? Porque, pois é, nesse sentido, nesse sentido, você menciona o livro-jogo, Cara, a gente tá aqui com a mesa cheia, aí tem o Descent, aqui tem o The Orders, aqui tem o Zombies, aqui do outro lado, tá o Dungeon Saga, são, são jogos, board game, Vou falar sobre eles depois, quem vai falar sobre eles depois, em outros vídeos, mas, que é uma verdadeira indústria do Railroad, E que dá certo, e que vende, e que usa, e que mesmo com todo esse Railroad, tem gente que faz aquela regra da casa, adapta pra dar outras opções. E eu já vi gente usar isso tudo como RPG. E é um, e é, dá pra você introduzir a gente no RPG, usando isso aí. Eu comecei, era o Jovem Giralplast, que o Dungeon Saga, né, não faz isso aí, como isso aí. Pois é. Então assim, pessoal, esse era um bate-papo, era um momento, assim, de opinião pessoal, é o que o Sanoyi pensa, é o que o KF pensa, é o que o Maestro Vinicius pensa, né? A gente precisava desabafar isso aí, de que, sabe, é, eu tava, cara, de uns 5, 6 podcasts que a gente escuta, de galera que a gente gosta, de pessoal que produz conteúdo bom, gente, poxa, quem somos nós, canalzinho aí, com nossos muito queridos mil assinantes, obrigado. E se você é novo aqui, tá chegando agora, siga a gente, tem o sininho, deixa o like, compartilha com os amigos. E assim, se você também não concordar com a gente, fale, a gente quer, a gente às vezes rebate a opinião, mas de dialogar, não é de seis contos, não. Sim. Então se vocês não concordam, falem, a gente leva isso em consideração, a gente pensa, a gente repensa, reanalisa as coisas, e se for o caso, a gente pode até fazer um novo vídeo, assim, talvez a gente tenha mudado de opinião, ou não, né? Sim. Então, se você gostou, né, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, nos siga, nos nossos perfis, no Twitter, no Instagram, no Facebook, e assim, pessoal, é a nossa opinião, a gente respeita esses canais que tem aí, a gente respeita esses canais que tem seus 200 mil seguidores, mas, cara, é a nossa opinião, bicho, e eu acho que é a ditadura, sabe? É a ditadura do sandbox. É isso aí. Baixa a ditadura. Fora tendas. Fora tendas. Falou, galera, tchau. Valeu. Tchau.